Ah, não poder tirar de mim os olhos, os olhos da minha alma, disso a que alma eu chamo, eu só sei de duas coisas, nelas absorto profundamente eu e o universo, o universo e o mistério, e eu sentindo o universo e o mistério apagados, humanidade, vida, amor, riqueza, oh vulgar, oh feliz, quem sonha mais, eu ou tu, tu que vives inconsciente, ignorando este horror que é existir, ser perante o profundo pensamento, que o que não resolve incompreensão, tu ou eu, que analisando e discorrendo e penetrando nas essências, cada vez eu sinto mais desordenado o meu pensamento louco e sucumbindo, cada vez mais, eu sinto mais como se eu sonhando menos, consciência alerta, fosse apenas sonhando mais profundo. Provocações, Provocações, um programa que as pessoas falam sobre, nos provocam, eles dizem aquele provocador, aquele louco, não sou provocador, eu sou provocado, país como o nosso, a gente andando nas ruas, é que a gente é provocado, a gente tem que fazer alguma reação, mas vocês não imaginam quem está aqui hoje, vocês não podem imaginar, não podem imaginar, tenho certeza que não imaginam, sabem quem é o convidado de hoje? Provocações hoje traz uma pessoa que faz parte da história deste país, é impossível escrever sobre a resistência à ditadura militar do Brasil sem citar o tempo todo o nome dele, sua biografia é tão rica e grande, é claro, não vai ser lida aqui, é um brasileiro de nome internacional, não, não é Pelé, não é Pelé, é claro que não é Pelé, ele nunca foi rei, mas ele poderia ter sido, sabem o quê? Ele poderia ter sido Papa, ele é Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal e ex-arcebispo de São Paulo. Muito bem, Dom Paulo, o senhor quase foi Papa? Sabe, Abu, todo mundo pode ser Papa, desde que tenha os votos necessários dos cardeais, que são dois terços dos votos de todos os cardeais com menos de 80 anos. Mas eu nunca tive esse voto e nunca tive também esse desejo de ser Papa. Por quê? Porque é uma questão do Espírito Santo. O senhor realmente acredita em Deus? Meu Deus e meu tudo. Eu encontro em Deus força para recomeçar todos os dias, e já são 80 anos, não é? E de padre, eu tenho 56 anos, foi ordenado em 1946, então deve ser 56 anos. E nunca me arrependi de ter dado a minha vida pelo povo. Que bonito que é uma pessoa ter uma fé como o senhor, não? Como é que o senhor vê o ateu? O ateu eu vejo como uma pessoa que decidiu, na vida, acreditar só em si e só nas pessoas que ele vê, ouve e a quem ele quer seguir. Mas não acredita que existe um mistério e que existem as coisas que não se pode ver. Por exemplo, a Austrália, quem não vai parar, não pode ver. Tem que crer. São Tomé, tem que ser São Tomé. É, como São Tomé, exato. Vamos começar a colocar o senhor no sentido de nos provocar. Nós entrevistamos em Recife o padre Reginaldo, que preferia os talibãs aos americanos, e a freira Ivone Gebara, punida pelo Vaticano por defender o aborto. Dá para confundi-los com o padre Marcelo? Não, não dá para confundi-los. Eu acredito que o padre Marcelo sempre segue a orientação que é dada pelo bispo. E o bispo segue também a orientação do Papa João Paulo II, que nesse ponto é muito firme, como o senhor sabe. Fala da freira Ivone Gebara, que foi encostada há um ano pelo Vaticano por ser favorável ao aborto. É, eu tenho pena da Gebara, porque realmente eu acho que é uma irmã que estudou bem a teologia, pratica aquilo que aprendeu e aquilo que ensina aos outros, e também leva as pessoas a venerarem a Igreja Católica Apostólica Romana, apesar dela se sentir perseguida e ser de fato perseguida. Eu nunca teria feito com ela o que foi feito. Eu acho que ela merece o maior respeito. Mas, engraçado, falando tudo isso, me dá a impressão de que o Vaticano devia fazer uma estátua sua e não pedir um silêncio por um ano. O que é? Eles entenderam mal o que você falou? Olha, não se esqueça que eu sou, primeiro, uma mulher, segundo, uma freira. Eu não sou nenhuma grande personalidade, e você sabe muito bem que as mulheres nas igrejas cristãs, e sobretudo na Igreja Católica, elas não têm o poder público. Eu, em nome da minha fé em Jesus Cristo, aposto nos marginalizados todos da Terra. Não sou a favor das ações terroristas, mas me identifico muito mais com os talibãs do que com o exército dos Estados Unidos. Os talibãs explodem aquelas estátuas maravilhosas de séculos. Digamos o seguinte, o povo afegão, o senhor prefere aos Estados Unidos, não os talibãs? Com certeza. O governo do talibão é um pouco violento, errado, não é? Sim, mas é a violência, é a violência dos pobres que se cansaram de esperar pela paz. O sociólogo Jean Ziegler, representante da ONU, ele disse à revista Caros Amigos, Koflanand, secretário-geral da ONU, é um homem bom, mas ele é fraco. Sua única coisa positiva é a cara africana que ele tem, boa de se ver na capa da revista Time. Comenta isso. Eu gosto muito do secretário da ONU e só acho que ele realmente é fraco. Naquele momento, por exemplo, em que houve o acidente nos Estados Unidos, que provocou toda uma outra política, naquela hora ele não consultou todas as nações, não consultou o mundo, não evitou, digamos, aquela guerra e a destruição de um país inteiro. Ele podia ter feito tanta coisa boa naquela hora. É nas horas de crise que se revelam as pessoas de coragem. Essa espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Essa espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Nossa! O mundo não acaba aqui. O mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo. Dom Mauro Morelli, o bispo de Caxias, lá na Baixada Fluminense, ele disse à revista Carta Capital o seguinte, uma parcela dos 53 milhões de miseráveis não acredita em nada. Um terço do povo é descrente e desiludido. Será que Lampião não vai acabar invadindo o FMI? Não, eu acho que Dom Mauro Morelli foi meu bispo auxiliar durante quatro anos e um homem extraordinário. É uma visão cruel, não é? É uma visão cruel. É, mas é... Uma visão verdadeira, mas cruel. É, mas ele é exigente. Mas Mauro Morelli acredita que os miseráveis, em geral, têm mais fé do que aqueles que são super ricos. Porque os que são super ricos acham que podem resolver todos os problemas sozinhos. Enquanto que muitos miseráveis, que eu conheço porque trabalhei dez anos nas favelas de Petrópolis e subia três vezes por semana com os morros. É, e subia três vezes por semana com os sete morros. Eu posso dizer que a maioria do povo acreditava em Deus, sobretudo quando ele era apresentado como pai e protetor nas horas difíceis. Como é que está a vida? Ah, está devagar, mas dá para levar. Como é que você leva? Graças a Deus eu estava desempregado, agora estou trabalhando. Então, com fé em Deus, vamos levar adiante para ter um futuro bom. Tem fé em Deus? Tem, graças a Deus eu tenho. Dá certo? Dá. Como é que é isso? Como foi? Ah, quem tem fé em Deus sempre tem tudo na vida, né? E a vida está bem? Está, graças a Deus eu estava desempregado, agora estou trabalhando. Como é que está a sua vida sexual? A minha vida sexual está boa, graças a Deus. Vamos falar de uma palavra meio perigosa. Pedofilia. É uma pena que isso aconteça, mas isso não acontece só com os padres. Acontece com muita gente. E a imprensa, de repente, descobriu um velho e... Sim, sim, mas essa muita gente não tem essa eucaristia, né? Muita gente, por exemplo, militar, diretor de cinema, as pessoas na rua não fazem um voto como fazem esses padres que atuaram na pedofilia. É verdade, mas nenhuma pessoa pode praticar a pedofilia. Sim, mas essa agressividade da mídia em cima dos padres, o senhor acha que está errada? Está errada, sim. O que é que eles deveriam falar? Eu acho que todos nós devemos cuidar de defender as crianças e levá-las a ter confiança em nós e nos outros, mas nunca devemos abusar de uma criança que é um dos maiores pecados que a gente poderia cometer. E o que o senhor falaria a esses padres que cometeram a pedofilia com os garotos? Eu diria para eles, padre, retire-se dessa sua profissão, porque o senhor errou a profissão. Mas eu vou cuidar que o senhor tenha uma boa orientação psiquiátrica e volte, então, a considerar as coisas como elas devem ser consideradas. Não tomaram essa atitude maravilhosa como a do senhor? Foi uma pena que não tomaram essa atitude. Defenderam até, né? O filósofo direitista Olavo de Carvalho escreveu na revista Época que isso de pedofilia na igreja é a armação de comunistas homossexuais. O senhor concorda? Não, não, não. Eu acho que os fatos aconteceram. O bispo, por exemplo, de Boston, que é cardeal, não é? E muito respeitado. Ele confessou isso publicamente. Eles foram ao Papa, pediram perdão a todo mundo. E, portanto, não pode ser uma coisa inventada. É uma coisa muito séria e que deve ser eliminada da igreja, mas com os meios humanitários e os meios eficientes da medicina. Então, Paulo, o senhor tem um charme, o senhor tem um carisma, o senhor fala coisas tão maravilhosas. Nenhuma mulher deu em cima do senhor? O senhor tem um charme, o senhor tem um carisma, o senhor fala coisas tão maravilhosas. Nenhuma mulher deu em cima do senhor? Não. As mulheres, elas dependem muito do tratamento que recebem. Mas tem umas abusadas, não tem? Eu, como arcebispo, eu naturalmente era responsável pelas religiosas do mundo e pelas religiosas do Brasil. Digo isso, as religiosas da minha arquidiocese, mas como cardeal do mundo inteiro. E como arcebispo, pela minha arquidiocese. Mas eu sempre achei que as mulheres colaboravam mais do que os homens e eram mais generosas do que os homens. Mas nenhuma chegava a uma generosidade de uma vontade de estar carnalmente com o senhor? Não, eu nunca recebi essa oferta e graças a Deus, graças a Deus, agora eu tenho 80 anos e estou pensando mais na eternidade do que nessa vida. Nós, aos 80 anos, vamos pensar na Viagra, Dom Paulo Evaristo. Nós temos que pensar na eternidade e no Deus que nos acompanha todos os dias e protege as mulheres e protege os homens que têm boa vontade. Como é que o senhor foi atraído pela religião? Ah, eu fui atraído pela religião por causa de minha mãe e por causa da minha índole. Diversas vezes quiseram impedir-me. Meu pai pediu que eu esperasse dois anos para ir ao seminário, para eu desistir. E a minha mãe rezava para que Deus mandasse sacerdotes necessários para que o Brasil ficasse um país cristão, cristão no sentido mais autêntico do termo. Como é que o senhor conseguiu superar o aspecto sexual do homem? Eu acho que não é superar. É equilibrar a vida humana, ocupando sempre a fantasia e ocupando sempre o coração com coisas importantes a fazer. Quando eu subia os morros dos pobres, eu sempre dizia, eles precisam de mim. São milhares, são 40 mil que depois desceram no dia em que eu me despedi, eles desceram todos e fizemos a missa campal, com todos juntos. Aí eu senti como a gente pode dar um amor total. Sem sexo. Sem sexo. Sem sexo. Como é possível uma pessoa realmente conseguir isso? Só sendo meio santo, né? Ou não? Eu acho que com a ajuda de Deus, toda pessoa que faz... Mas não quer que todo mundo faça isso, não, né? Não. Toda pessoa que faz o voto de castidade tem que fazê-lo com a ajuda de Deus e também sabendo que ele tem que amar muitas pessoas e tem que amá-las de todo o coração. Do crime do padre Amaro, essa de Queiroz. Fala sobre ele. Sobre quem? O crime do padre Amaro, essa de Queiroz. Sim, essa de Queiroz. Eu só posso dizer que é um romance que eu estudei na literatura portuguesa e que eu estimo como o estilista mais perfeito da língua portuguesa daquele tempo e talvez também de todos os tempos um pouco. Diga qual foi o melhor autor que o senhor já leu. O melhor autor que eu já vi e que eu li foi Deus. Ele escreveu a Bíblia ou inspirou a Bíblia para que ela fosse escrita dessa maneira como foi escrita. Livros. Quais os romances que o senhor leu e gostou? Ah, eu li muitos romances. Sobretudo romances populares. As férias a gente passava lendo romances e lendo os romances mais interessantes. Por exemplo. Até os modernos, os mais modernos que você pode imaginar. Cite alguns, Dom Paulo. Cite, diga alguns. Não, eu prefiro não dizer os romances todos que eu li. Olha, a gente vai achar que você lia romances proibidos. Mas eu digo uma coisa, que os nossos professores nos levavam a ler Machado de Assis. Nos levavam, eu acho que foi uma coisa muito boa, porque o estilo dele é um estilo exigente e elevado. Mas nos levavam a ler também os romances um pouco mais leves, não é? Que pudessem entreter-nos e assim mesmo despertar a fantasia e o gosto. Porque aos 12 anos eu comecei a escrever e nunca mais deixei de escrever ou publicar alguma coisa. O que é que eu vou passar pra meu filho se eu não tenho nenhuma perspectiva de vida? Porque o próprio país coíbe isso aí. O próprio país coíbe as minhas condições necessárias de cidadão. Eu, por exemplo, eu tenho cinco diplomas diferentes, estou desempregado. O senhor confia em Deus? Com Deus a gente confia desde 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então, mas vai confiando que um dia chega lá. Essa dívida, ela precisa de colocar uma moratória, enfrentar uma situação até de embargo internacional, mas não pagar. Nós temos que solucionar o problema interno, social nosso, e não mandar dinheiro pra fora. A gente pega assim a globalização, de repente a gente lê assim nos jornais, O fundo, a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Getúlio Vargas, que tem no Brasil 50 milhões, 50 milhões de indigentes. Eu fui lá no Aurélio ver o que é indigente, pior que miséria. Que país é esse? É uma pena que, desde o início, erraram a política em torno da distribuição de rendas. Logo, concentraram as rendas nas poucas pessoas e não chegaram nunca a distribuir as rendas de maneira juridicamente certa e também politicamente favorável ao Brasil. Por que não fizeram isso? O Brasil podia ser hoje... Por que eles não fazem isso? Me explica. Naquele tempo, no tempo do descobrimento, havia muitas pessoas que eram católicas, mas não tiravam os princípios da religião católica. Não nos davam aquele gosto de a gente dizer que a religião católica, na prática, é tão boa quanto na teoria. No ano 2000, 500 anos de América. É uma fala do cacique Guaicapuru Cautemoc, numa reunião dos chefes de Estado da Comunidade Europeia. É sobre a verdadeira dívida externa. Ele disse, Eu, índio Guaicapuru Cautemoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, eu vim aqui encontrar os que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660, chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata vindos da minha terra. Ah, teria sido um saque? Eu não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu sétimo mandamento. Genocídio? Não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou, graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados de minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram os primeiros de muitos empréstimos amigáveis que fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar a indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus, ao comemorar o quinto centenário desse empréstimo, nos perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês delapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros reiches e outras formas de extermínio mútuo e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Senhores, esse quadro deplorável corrobora a afirmação de Milton Friedman, segundo o qual uma economia não pode depender de subsídios. Por isso, meus senhores da Europa, eu, índio Guaicaipuru Cautemoc, me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos. E os juros? E para seu próprio bem? Bom, para seu próprio bem, não. Nós não vamos cobrar de vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Eu sei que vocês não têm esse dinheiro porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entregue-nos à Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Música Música